Apesar de necessário, o longo período em confinamento pode desencadear alguns transtornos psicológicos como a ansiedade. Mesmo sendo a favor do isolamento social, algumas pessoas têm encarado a quarentena como um desafio. E sair de casa para praticar atividades físicas ajuda a manter a saúde mental. Falar sobre quarentena é muito complicado porque isso pegou todo mundo de surpresa. Eu, particularmente, consegui cumprir mais de 90 dias rigorosamente em isolamento social. Porém, hoje eu procuro horários específicos de pouca movimentação de pessoas para me exercitar fora de casa, para comprar algum alimento, algum medicamento que eu esteja precisando. Porque realmente ficar em casa totalmente fora do convívio social é muito complicado. Então, isso é importante para mim, para a minha saúde mental e física. No Brasil, existe uma defasagem muito grande porque a gente é colocado dentro de casa sem condições financeiras, psicológicas e emocionais. Então, isso gera muito estresse no brasileiro. A falta do convívio social é muito prejudicial para as pessoas. E sem contar que existem pessoas que não têm condições de ficar em casa sem trazer o sustento diário. E isso gera muita discussão, muito problema. O importante é que os gestores avaliem quem precisa, ajudem financeiramente, procurem entender essa questão psicológica e também ajudem, porque também é uma questão importante de saúde pública. Segundo o Ministério da Saúde, um terço da população exposta à pandemia pode ter alguma manifestação psicopatológica. Um dos fatores que contribuem para isso é a expectativa do fim da Covid-19 e o excesso de tempo em isolamento social. E com isso, elas acabam vivendo muito em decorrência do futuro, vivendo muito, vivenciando muito o amanhã, o futuro e esquecendo de viver o hoje, esse momento presente, o aqui, o agora. A alternativa para diminuir os efeitos psicológicos do isolamento social é a prática do Mindfulness, que foca em direcionar os pensamentos para o presente e vivenciar os desafios da vida de forma consciente. O Mindfulness é uma prática, uma habilidade adquirida. É uma prática de atenção plena, é você voltar-se para si, buscando vivenciar o aqui e o agora. É onde você passa, com essa prática nós aprendemos a vivenciar, a nos perceber, a perceber as nossas emoções, os nossos sentimentos, nossas sensações corporais. A especialista explica que nesse período de incertezas, viver cada momento é essencial e que praticar exercícios de relaxamento ajuda a manter o controle da ansiedade. A prática do Mindfulness é muito importante, que nos ajuda a relaxar nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Ajuda a reduzir os níveis de ansiedade, ajuda você a ter mais foco, concentração.